Vim pra Hollywood pra fazer o meu sucesso acontecer Com todo luxo, fama e glória Mas depois de um ano por aqui Do quarto e sala não saí Era uma vida bem só glória São sete boulevard, nobre boulevard Isto me reza o segredo São sete boulevard, louco boulevard Quando vai cria quem sente medo Os sonhos não te ajudam a vencer O tempo vai te endurecer Contrás do sonho há uma guerra É melhor sorrir pra convencer Puxar o saco e agradecer Ou no final alguém te ferra São sete boulevard, louco boulevard Onde todo dia é um começo São sete boulevard, surge o boulevard Onde o sucesso tem um preço Eu admito, eu fui comprado Quem negaria essa oferta? Casa e comida, roupa lavada Luz e conforto, tudo à vontade Praça sincero, eu gosto dela Me compadeço com seu delírio Vão dando corda e testemunho Seu sol se pondo Quase um roteiro Quando o cinema começou Essa cidade se tornou A capital da fantasia Onde nós vendemos ilusão Mas nossos sonhos são em vão Em busca dessa utopia São sete boulevard, vinho boulevard Onde os hipócritas prosperam São sete boulevard, falso boulevard Onde os desencantos te esperam Ela estava prestes a afundar Deu roupas novas pra eu ficar Me pareceu conveniente Essa relação não vai durar Então eu vou aproveitar O que eu posso no presente São sete boulevard, belo boulevard Pra quem tem o coração gelado São sete boulevard, pobre boulevard Onde quem venceu não tem passado São sete boulevard São sete boulevard São sete boulevard Onde quem tem o coração gelado São sete boulevard Onde quem tem o coração gelado São sete boulevard